Olá turma, quero trabalhar com vocês a questão da condutividade elétrica e a solubilidade de eletrólitos pouco solúveis. Então, o que eu estou falando, o que eu quero falar com vocês de substâncias como alguns sais que são bem pouco solúveis em água, não é muito fácil medir a solubilidade deles, por exemplo, fazendo talvez uma titulação ou algo assim, mas é bem mais fácil você utilizar o condutivímetro e determinar a concentração dos íons que estão dissolvidos ali. E com isso você pode equacionar o equilíbrio químico envolvido na solubilidade e a constante de equilíbrio respectiva chamada KPS. Às vezes apenas KS, constante de solubilidade, mas a gente vai entender esse PS que está aqui. E vamos fazer isso em meio a alguns exercícios, certo? Então, bora lá. A gente, talvez, a melhor forma seria começar já com um exemplo. E o exemplo que eu tenho aqui é do cloreto de prata. O cloreto de prata é um sal bem pouco solúvel. Você coloca ele em contato com a água, mais ou menos que nem esse becker aqui. Você tem uma solução saturada, tem bem pouco material dissolvido, mas tem alguma coisa. Então, você fica com os íons AGMAS e CL- na sua solução. E aí, você pega o teu condutivímetro e mede a condutividade a 25 graus Celsius e está aqui o valor, 1,84 micro Siemens por centímetro, certo? E se você consultar tabelas de condutividades iônicas molares, você vai encontrar uns valores, λ0 do íon prata, λ0 do íon cloreto. São esses números que estão aqui. E eu coloco a título de exercício para ti. Eu vou pedir, determina para nós a concentração do sal cloreto de prata nessa solução saturada. Então, você pode observar aqui, é uma solução que tem bem pouquinho material dissolvido. Os dados estão aí na tela. Por favor, desenvolve o teu cálculo. Pausa o vídeo, faz. Conseguiu? Vamos conferir, então? Bora lá. Tchê, o teu desenvolvimento, a tua estratégia é usar aqueles dois valores de λ0, do cátion e do ânion, para obter o λ do eletrólito, a condutividade molar do AGCL aquoso. Então, como você tem a condutividade medida no aparelho e também tem o valor do λ, você pode obter a concentração, certo? Vamos fazer o cálculo. λ do AGCL dissolvido seria a soma, ou melhor, antes disso, seria aproximadamente igual ao λ0, porque nós sabemos que a concentração do soluto é muito baixa. Então, o valor λ0 de tabela e o valor do λ naquela concentração podem ser tratados como aproximadamente iguais. E esse λ0 aqui, que vem de dados de tabela, você vai pegar somando o λ do AG+, com o λ do CL-, certo? Na concentração tendendo a zero. E está aqui os números somados, 137,20 Siemens cm² por mol. Então, uma vez que você tem esse λ do eletrólito, você lembra que a definição da condutividade molar é kappa sobre concentração molar, ou seja, condutividade por concentração. Então, você isola, você vai buscar isolar essa concentração para poder calcular a concentração. Então, você manipula, escreve kappa igual a λ vezes c, continua, c é igual a kappa sobre λ. Está aí, resolvido. É só efetuar esse cálculo. Você escreve c é igual a kappa sobre λ. Você vai substituir os valores. Kappa, 1 com 84 vezes 10 a menos 6 Siemens por centímetro. λ, 137 com 20 Siemens centímetro quadrado vezes mol na menos 1. Finalizo o cálculo. 1 com 34 vezes 10 a menos 8, mol por centímetro cúbico. O Siemens cancelou. Mas, você sabe, né, que 1 centímetro cúbico não é o que é o nosso padrão que a gente gosta de usar. A gente gosta de usar mol por litro. O litro é mil vezes maior que o centímetro cúbico. Então, vai ser 1 com 34 vezes 10 a menos 5, mol por litro. Fechou? Espero que você tenha encontrado esse valor aí também. Então, nós encontramos o nosso valor de concentração. E, a título de continuação, a gente vai querer encontrar a constante de equilíbrio dessa solubilidade aqui, certo? Então, a gente está dizendo que na solução saturada, você tem um sólido no fundo. E esse sólido atingiu uma condição de equilíbrio com os dois íons dissolvidos. E nós queremos a constante desse equilíbrio. Como é que eu vou chegar na constante sabendo essa concentração aqui que a gente já recém descobriu? Esse é o nosso problema. Então, tá. A gente vai recapitular um pouquinho conceitos que a gente já viu num vídeo anterior. Aquele da autoionização da água. Bora lá. Recapitulando, né? Como é que a gente equaciona equilíbrios? Se eu tenho uma transformação qualquer que é reversível, como A reagindo com 2B, produzindo 3C mais D, e essa reação pode ir no sentido direto, mas também pode retornar no sentido inverso. Então, como é que eu equaciono a situação de equilíbrio? O que quer dizer que eu atingir uma situação de equilíbrio? No equilíbrio, você vai escrever, né? Você vai dizer isso, às vezes de uma maneira muito sutil, que é usando essa flecha dupla aqui, certo? Qual é a diferença entre a flecha dupla de cima e a de baixo? Essa aqui, com duas flechas, apenas fala que a reação é reversível. Essa com dois arpões, duas flechas do tipo arpão, ela fala que, além de ser reversível, ela atingiu o equilíbrio, tá? E no equilíbrio, quer dizer que os dois processos, direto e inverso, tem o quê? Tem a mesma velocidade. Mesma velocidade, isso é um ponto importante. Além disso, se eles têm a mesma velocidade, não pode crescer a concentração de nenhum dos lados, certo? Ambos têm que manter concentrações constantes. E, por último, a gente tem uma condição matemática e bem útil, né? Em que o quociente reacional, ele é igual à constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é um número, enquanto que o quociente reacional é composto de várias variáveis, as atividades. A gente pegaria a atividade de todos os produtos, multiplicaria em cima, a atividade de todos os reagentes, multiplica elas embaixo. Então, isso é o quociente reacional. Você pode calcular o quociente reacional a qualquer momento, seja equilíbrio ou não. Mas, se você estiver na condição de equilíbrio, o resultado vai ser igual ao K, a constante de equilíbrio. Vou fazer isso em um exemplo. Nessa reação que nós escrevemos antes, você tem os produtos 3C mais D. Então, você vai escrever a atividade de C ao cubo e multiplicada pela atividade de D. O lado dos reagentes é A e 2B. Então, você vai escrever a atividade de A e vai escrever a atividade de B ao quadrado, né? Isso tudo se multiplicando aqui no denominador, certo? Então, é assim que você constrói o teu quociente reacional. Essas atividades que você precisa colocar aqui para calcular o valor do quociente, como é que você ganha elas? Bom, a gente já viu isso anteriormente, mas vamos recapitular. Se você estiver falando de solutos, espécies dissolvidas no meio, supondo o comportamento ideal, a atividade do soluto é apenas o valor numérico da concentração molar. Em outras palavras, a amônia aquosa, eu poderia pegar a concentração molar dela, digamos que seja 0,010, certo? Digamos que seja essa a concentração da minha amônia. Então, a minha atividade é esse número, sem a unidade mol por litro, tá bom? Então, seria esse o valor da minha atividade da amônia em meio aquoso. Se eu estiver falando de uma espécie sólida ou líquida pura, o que eu tenho? Eu tenho algo que não pode mudar a sua concentração. Então, a gente já convenciona que vale atividade igual a 1. Então, aqui o sal de cozinha, NaCl, sólido, ele não tem como mudar a sua concentração. Ele é aquilo e pronto. Então, deixa com atividade igual a 1, um valor constante. Quando você está falando do solvente de uma solução, por exemplo, eu faço uma solução aquosa. Então, qual é a atividade da água nessa solução? A atividade vai ser aproximadamente 1, porque o solvente é quase igual a um líquido puro. Às vezes é um pouquinho menos do que 1, talvez 0,99, alguma coisa assim, mas podemos ignorar essa leve discrepância, certo? Então, você vai colocar ali a atividade do solvente igual a 1. E, por último, se você estiver falando de gases, qual é que é? A atividade é o valor numérico de sua pressão em bar, certo? Por exemplo, se eu tenho oxigênio atmosférico, a pressão parcial dele é 0,21 bar, então, esse 0,21 que está aqui, o número 0,21 é a atividade dele, certo? Então, eu posso dizer que a atividade do meu gás oxigênio é esse 0,21. Então, sempre um número sem unidades, um A-dimensional. Tranquilo? Tá. Se tu captou isso aí, tenta depois, né, relembrar de cabeça qual é a convenção para cada uma dessas coisas, certo? Porque a gente não vai ficar retomando elas toda hora. Então, a gente precisa saber direitinho essas quatro coisas aqui. Falou? Bora entender o que os valores de quociente reacional significam. Vocês sabem que é atividade de produtos sobre reagentes. Atividade é sempre um valor positivo, um valor entre 0 e 0 para cima. Então, o que acontece se o quociente reacional for muito grande, muito maior que 1? Isso significa que naquela fração, né, produtos sobre reagentes, você vai ter muito mais dos produtos e pouco dos reagentes, tá? Então, quando você observa valores de quociente realmente grandes, a tendência é que tem bem pouquinho, fica bem pouquinho dos reagentes e muito, muito, muito dos produtos. Então, situação inversa, situação inversa, quando o quociente se aproxima de 0, ou seja, muito menor do que 1. Então, quer dizer que os reagentes vão ter... Opa, escrevi o contrário aqui. Muito pouco dos produtos e muito dos reagentes, certo? Agora sim. Então, o que acontece? Você tem... Quando o quociente é muito pequeno, muito próximo de 0, forma muito pouco do produto. E a maioria continua como a sua forma original, como os reagentes. A gente já viu um exemplo desse tipo lá quando a gente estudou a autoionização da água. Você sabe que entre H2O não ionizado e H+, e OH-, é bem pouquinho que fica dos íons. E um montão fica da água, certo? E isso aparece no valor do quociente, ou do próprio Kw, que é super pequeno, é 10⁻¹⁴. Bom, prosseguindo. Se você tem a situação de equilíbrio, então, K, constante de equilíbrio, vai ser igual ao quociente reacional, que são essas atividades aí que a gente falava. Então, nem sempre K e Q vão ser idênticos, tá? É só dentro de uma condição de equilíbrio que os dois são iguais. Agora a gente volta ao nosso exercício. A gente quer encontrar a constante de equilíbrio e nos foi dado, né? A gente já calculou o valor da concentração. Então, como é que eu vou encontrar o valor de K? Tchê, não é tão difícil. Qual é que é a nossa estratégia? A gente vai formular a matemática, a expressão matemática, para o quociente reacional. A gente vai substituir os valores das atividades. E aí, é só efetuar o cálculo e a gente vai encontrar o valor de K. Porque K é igual aqui. Fechou? Então, vamos fazer isso? Quer tentar tu primeiro? Tenta aí. Tenta fazer. Fez? Tá, vamos ver a resolução, então. Você tem a equação química do equilíbrio. Qual é o teu quociente reacional? É a atividade dos produtos, que são esses íons aqui, dissolvidos. Ag mais vezes Cl menos. Dividido pelo reagente, que é um sólido. É a atividade do AgCl sólido. Só que sendo sólido, qual é a atividade dele? É 1. Os solutos, não. Os solutos têm valores de atividade que são, dentro do modelo ideal, são iguais às concentrações molares. Então, o que que fica? O teu quociente fica apenas como o produto das duas atividades ou o produto das duas concentrações molares, sem escrever as unidades. Tá bom? Então, ele... Nesse caso, né? Como ele não tem nada dividido embaixo, ele deixou de ser um quociente. Passou apenas um produto de alguns números. Números multiplicados, tá? Então, a gente diz que é um produto de solubilidade. É isso que quer dizer. Certo? Então, poderia chamar de PS, né? Essa expressão que a gente desenvolveu aqui. Mas também podemos continuar chamando de Q, quociente reacional, embora tenha deixado de ser um quociente, né? Na forma como a gente escreve. Tá? Consequentemente, a nossa constante de equilíbrio, K, eu vou chamar KPS, constante de produto de solubilidade, constante de equilíbrio do produto de solubilidade. Às vezes, é chamado KS, constante de equilíbrio da solubilidade. Então, ela vai ser igual a essas atividades aqui multiplicadas ou essas concentrações molares multiplicadas, certo? E aí, você pode efetuar. Lembrando que a concentração do sal já tinha sido descoberta, essa aqui, e que a estequiometria é 1 para 1. Então, você tem a concentração C do íon prata e também você tem a concentração C do íon cloreto. E aí, o teu KPS, que é o produto das duas coisas, vai ser C vezes C, C², né? Escrevendo sem as unidades. E você efetua. Esse número aqui é o quadrado, acha 1,8 vezes 10 da menos 10. Então, achou o KPS do nosso cloreto de prato. Feito? Tá bom. Esse aqui, espero que tenha sido tranquilo. De repente, se algum passo não ficou totalmente compreendido, volta lá, tenta olhar com calma de novo. Ou, vamos prosseguir. Temos mais alguma coisinha aqui. Eu quero trabalhar um exemplo com vocês em que não tenha a estequiometria 1 para 1, certo? E é por isso que eu estou trazendo o caso do fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio é pouco solúvel em água e tem esse valor aqui de KPS a 25 graus Celsius. 5,6 vezes 10 da menos 11. E eu quero... Bom, vocês estão vendo que é um valor bem pequenininho, bem próximo de zero. É muito menor do que 1. Então, isso mostra que, na condição de equilíbrio, vai ter pouco dos produtos e bastante do reagente. Quando você comparar as atividades em cima e embaixo do quociente, certo? Em outras palavras, vai ser pouco solúvel. É isso que esse número tão pequeno significa. Bom, então o enunciado pede equacione o quociente reacional e determine a concentração de uma solução saturada desse sal. Em outras palavras, o coeficiente de solubilidade dele. Vamos ver? Quer fazer a tua tentativa primeiro? Por favor, pausa o vídeo e faça a tua tentativa, talvez. Fez? Se tu não souber muito bem como começar, aqui tem uma dica de estratégia. Você vai escrever a equação química do equilíbrio, certo? Você vai desenvolver a expressão para o quociente reacional e vai igualar isso ao KPS e calcular o C. O KPS vale 5 com 16 vezes 10 a menos 11. E aqui eu quero escrever o equilíbrio, a equação química do equilíbrio, colocando os coeficientes. Aqui o magnésio tem coeficiente 1, enquanto que o floreto tem coeficiente 2, de acordo com essa fórmula. Então, se você tem a concentração C do íon magnésio, você vai ter o dobro disso de floreto, 2C, certo? Então, isso é um fato importante para a gente desenvolver. Quando você calcular, então, o KPS, ou escrever a expressão do KPS, ele vai ser igual ao quociente reacional no equilíbrio e vai ser a concentração do magnésio vezes floreto ao quadrado. Isto é, C, que é o do magnésio, vezes o 2C elevado ao quadrado, é o floreto. Então, fica com 4C ao cubo, certo? Se você deseja isolar a concentração, você vai escrever, então, que C ao cubo é KPS dividido por 4. O KPS é um número conhecido, então, é só dividir ele por 4. Então, isso é C ao cubo. Tu quer apenas o valor de C? Tira a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica do KPS sobre 4 e você encontra o número 2,3 vezes 10⁻⁴, certo? Então, está aí. Concentração da solução saturada, 2,3 vezes 10⁻⁴. Um trabalho de laboratório que a gente poderia fazer, em algum momento, talvez, você poderia começar medindo a condutividade e aí tu vai acabar determinando o KPS depois de uns cálculos. Como? Condutividade medida, λ consultada em tabelas, você calcula a concentração do sal. Concentração do sal na mão, você chega no KPS. Exatamente um equacionamento que nem esse aqui a gente acabou de fazer, certo? Então, dá para percorrer nos dois sentidos esse desenvolvimento aí. Bom, tá, pessoal. Espero que tenham conseguido fazer por conta própria os dois exercícios, certo? Se, na primeira tentativa, tu não chegou a fazer eles, sugiro que tu volte e tente resolver sozinho, né? E, enfim, qualquer coisa, estamos aí, perguntem e a gente tira as dúvidas que houver. Um abraço.